Pera, 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 tem gente aqui em casa, eu tô sozinha que eu tô sozinho, tem gente, sua irmã ainda não tá chegando, não, eu vou pra São Paulo, meu tio tá na minha tia, tá zoando, para, pera, vai, vamos jogar, meu Deus, eu tenho que gravar o vídeo, shhh, é sério, é sério, é sério, é sério, é sério, é sério, meu Deus, para, peraí, eu já vei, peraí, peraí, eu vou ver, E, fala galera, beleza? Jota e nem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, 10 minutos aqui pra vocês, um vídeo sensacional, e mano, hoje eu tô com uma pessoa que quase não aparece aqui no canal, mano, que fazia muito tempo, que é desde o início que tá comigo, é o Brian, e aí, Brian? Oi, galera, quem fala é o Bray? É Bray, mas eu só falo Brian, dane-se, é Brian, é Brian pra sempre, o canal do Brian vai estar aí na descrição, a gente se inscreve lá, mano, é um canal muito da hora, mano, vamos jogar aqui E hoje, um B de War, mano, se vocês querem que eu traga mais minigames aqui no canal, deixa o like aí também, que é muito importante, comenta também o minigame que vocês querem que eu traga nas próximas, aproveita e segue nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na tela e tá na descrição, e se inscreve aqui no canal se vocês não foram inscritos, e marca o sininho das notificações, lembrando que o canal tá tendo dois vídeos por dia, então fiquem sempre ligados aí no canal, um vídeo tá saindo por volta das meu dia e meia, e outro vídeo tá saindo aí às sete e meia, lembrando que esses horários estão em testes, então, pode acabar que tenha mudanças de horário, pode até clicar, Acaba que tá saindo outro vídeo no horário aleatório aí, porque a gente tá testando ainda, tá, gente? Mas não esquece, todo dia tem dois vídeos aqui no canal, mano, eu espero que vocês saibam, até já vão curtir o novo conteúdo que o canal tá tendo aí agora, e é nóis, fechou? Então vamos entrar aqui na partida de Bad Wars, e a gente já volta! Beleza, voltamos, mano, começou a partida, mano, faz tempo que eu não jogo com você, velho, mano, você vai proteger, você tá ligado, né, que é o esquema aqui, claro que o rei, o rei, o rei, mano, você sabia que eu sou o novo rei do Bad Wars, né? Não, não é não, ó, meu nome já fala, ó, o rei 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 Não, tá feio, mas beleza, 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 beleza Se eu me der os oriente e mim já comprar Ouro eu não vou te dar porque eu vou fazer dinamite, entendeu? Eu vou papocar tudo aqui Ah, tá, tá, tá Que não sei lá o alakibá do rolé, tá ligado? Então já não vou te dar isso aí, agora você vai ter que trabalhar pra ter aí, tá, se vira Se vira nos trinta, você sabe o trinta? Então, é Brian. Aí você deu coisa. Rosinha. Do roxo. Roxa. É pink. Você não tava vendo pink não aqui. Ele é daltônico. É pink, mas as coisas é... É rosto. É Alan. Alan é rosa. Mas o colete é rosto. Você é daltônico, sabia? Não, só não. Você é daltônico. Você tá um daltônico, Brian. Entendeu? Piada. Piada. Entendeu, né? Fiz bosta. Primeira coisa que você fez foi nascer. Já foi uma... Né? Três, dois, três. Merda. Vem cá. Vem cá. Olha o cara tá de hack aqui, Brian. Não mentira, tô zoando. Tô só pra você ficar com medo e ele me derrubou. Tem que ser, a gente já imaginou pra te ajudar, né? Ele me derrubou, derrubou. Ele me derrubou aqui. Tá tudo sob o controle, tá ligado? Sabe o controle? Aham, tô vendo. Sei o que você joga. Aham. Então, tá tudo sobre ele. Cadê você? Eu tô aqui, tá de você? Ah, tá. Fica protegendo aí. Vou combate... Vou combate esse cara com espada de madeira. Eita. Oxi. Os caras estão com aqueles pauzinhos de coisar, velho. Aqueles caras doemadando, ligação. Pauzinhos de coisar. É, velho. Aqueles pauzinhos que dá um cabelo monstro. Você fez? Oh, fica ligado. Esses caras estão com aqueles pauzinhos que dá muito cabeça. Não tá ligado. Se quiser, meus blocos tá aqui. Não, quero eliminar eles. Meu meta de vida. Vou matar em um. Um eu levei, velho. Então, ou seja, ele já não tem aquele pauzinho. Tem que matar outro agora pra ficar louco. Meu Deus. Deus, eu tô morrendo. Mas eu tenho que focar. Não, eu mesmo nunca tive pauzinho. Eu sempre, né? Brian, lembrando que a gente é um conteúdo family friendly, tá ligado? A gente tá no novas regras do YouTube, que é umas regras que eu sinceramente eu não gosto, mas beleza. Mas, suave, não entendeu? Dizem que eu não entreguei tanto assim que... Ai, eu comprei uma picareta que não era pra comprar. Eu comprei um bagulho errado. Peraí, isso já foi. Já foi. Não quero mais... Nossa, eu queria ser cantor, sabia? Pega diamante, Brian. É, peraí que você não fazia nenhum sucesso. Mas, suave. Eu já não faço sucesso na minha vida. Já não vai fazer diferença na minha vida, eu sendo cantor ou não. Você sabia quem é o seu primo do Balian? Quem? Balian. Não, nem sei quem é esse cara. Mata aí, já quebrei a cama, tá? Quem é Brian? Quem é esse cara? Quem é? Você é primo de quem? Ah, é um falidão aí. Esquece, Brian. Que agora não é mais falido. Agora não. Precisamos um conteúdo familiar, não falidoar. Cala a boca. Simplesmente. Tô cobando os caras aqui, meu Deus do céu. Os caras tão se teletransportando na minha frente. JN, eu vou te ensinar a chegar na menina. Não, você fala assim. Ó, quer me ajudar, Matheus de Cinza? Eu vou dar essa honra. Claro. Com certeza. Você vai até comigo. Deixa eu só cantar uma espada boa. Eu tô indo com de pedra. Ó, de madeira, Brian. Você não tá ligando? Tá dando pra comprar eles. É porque eles estão com de iron. É só isso. Só precisa de ajuda. Eles estão vazando, ó. Ó, vou te ensinar. Você vai chegar assim na menina? Pode ser da sua escola, nem qualquer menina aí que seja mulher, né? Ou seja, eu sou jovem. Pega geral, mas beleza. Ou você gosta de um homem. Não, isso já é com você, né? Mas beleza, ninguém discute. E manda o seu cachorro chamado Bilu ficar de boa. Bilu! Ó, gente, ele mutou pra mandar o cachorro calar a manga. Brian é a melhor pessoa do mundo. Meu Deus, eu tô muito saudável de ganhar pra você, né? Sabia? Ó, você chega assim na menina. Ou, tudo bem e tal? Depois de tempo que você puxar um pouquinho com ela, você fala assim. Você gosta de vencer? Aí ela fala, eu gosto. Aí você fala assim. Então vencer minha namorada. Uh! Ô, meu amor. Gente, eu queria falar que antes de começar a gravar o vídeo, ele já tava programando fazer piada merda, sabe? Mas eu ainda pensei. Não, ele não vai apelar tanto. Mas, né? Podemos ver que a gente aí minou todo outro time aqui, Brian. É isso mesmo. É isso mesmo. Meu Deus do céu, Brian. Ô, Brian, você tem diamante? Não. Por que você não tá pegando diamante agora? Porque eu já sou a coisa mais rara desse mundo. Mano, na moral, gente. Comenta aí, hashtag Brian retardado. Não, retardado. É muito pesado. Hashtag Brian demente. É só isso que a gente necessita. Porque, mano, meu Deus, você é muito brawler. Você já percebeu que você é brawler? Vou comprar aqui. Toma diamante, ó. Você tem brawler? Trouxe aí o pano do bagulho aí. Você é brawler, Brian. Deixa eu comprar uma picaretazinha aqui. Uma picareta. Você tem ouro? Não. Já tá precisando de três. Porque eu já me reuso. Gente, é por isso que eu não trago o Brian pros vídeos. Gente, eu não trago o Brian pros vídeos. Porque o Brian, ele é um menino que estuda o dia todo, tá? Então, é só... Ele só grava quando... É tipo assim... Raridade na vida, sabe? Ele não tem vida social. Ele sofre de demência. Beleza. Ele tem depressão. A mãe dele tem depressão pós-parto. Quando viu ele ficou com depressão. Mas beleza. Eu não tenho nossas espadas. Não, bota reis na próxima. Tá. Não é verdade? É verdade. Não, não, não. O cara tá foco. Fodei o meu Brian aqui, ó. Fodei o meu Brian aqui, ó. Fodei o meu Brian aqui. Ah, eu cobrei. Matei. Ô, louco. Tô com o Esmeralda. Viu, galera? Ele cobrou porque aprendeu comigo. Tá vendo? O que foi, velho? O que foi, velho? Mano. O que foi isso, velho? Você tá bem? Peraí. Foi doente. Para. Oxi. Parar o quê, velho? Meu Deus. Brian. Pera, pera, pera. Pera o quê? Pera. Tem gente aqui em casa. Eu tô sozinha que eu tô sozinho. Tem gente que sua irmã ainda não tá chegando. Não, mas eu vou pra São Paulo. Meu tio tá na minha tia. Tá sozinha. Para, Brian. Vai, vamos jogar. Meu Deus, eu tenho que gravar o vídeo. É sério, é sério, é sério, é sério. Meu Deus. Para. Pera aí, eu já venho. Pera aí, pera aí. Eu vou ver. Meu Deus. Mano, se o Brato vai zoar na moral, vou matar ele. Porque eu tenho que... Porque eu quero atacar. Mano, o que é isso, velho? Mano. Gente. Que é isso? Tô destruindo a casa do menino. Mano. Brian. Mano, o que tá com a... Mano, eu juro. Eu tô tenso, mas... Que que eu faço? Mano. Jotn. Tem cara aqui, velho. Mano, você tá zoando, né? Mano, o cara abriu a janela aqui com tudo, mano. Aham, isso é... Beleza, mano. Ele tá zoando, é sério, né? Beleza. Eu sei que é... Você tá zoando, mano. Mano, eu juro. Quer dizer, eu mando foto de mim. Eu tô tudo zoando, velho. Pera aí, mano. Mas foi até... Nossa, velho. Tô tudo zoando no suváculo, já... Meu Deus do céu. Pera aí, vou ligar pra alguém, velho. Pera aí, pera aí. Mano. Eu não sei o que dele, velho. Mano. Pera aí, meu celular. Meu celular. Meu celular. Meu celular. Lembra que eu tô com crédito? Eu não sei o que ele tá com crédito. Minha mãe. Meu Deus. Mãe, gente. Mãe. Mano, o cara tá me enchendo a porta, mano. Na sala. Por que você tá ligando pra sua mãe? Liga pra polícia. O que eu faço, velho? Atende. Para, velho. O que eu faço, mano? Ô. O que eu faço? O que eu faço? Liga polícia, sei lá. Fecha tudo aí. Isso. Mano. Eu quero dizer que ele tá entendendo pra porta da sala, velho. Não, mano. Eu digo que eu consigo trancar. Nossa, velho. Minha mãe não atende, velho. Mano, tá zoando. A porta da cozinha, pera aí. Mano, eu juro que eu tô muito tenso, velho. Mano. Gente, eu tô treinando. Que tá acontecendo? Mano. O bra é louco. Mano. Meu Deus. Mano, se eu for o bra zoando, nossa, não. Mano, socorro, velho. Eu tô desesperado. Mano, meu Deus. Mano. JN. JN. Mano. Entrou a laje, velho. Entrou a laje. Ih, caiu no copo. Mano, você tá zoando. Mano, eu juro, eu tava tremendo. Mano. Entrou a laje. Mano, na moral, velho. Mano, na moral. Brian, na moral, velho. Nossa. Vem. Desejo de... Fala aí, foi bom, foi bom, foi bom. Nossa, velho. Meu Deus. Gente, mano. Já percebi que você não vai participar do meu vídeo mais, né? Sério? Mano, você é muito doente, velho. Ih, meu Deus. Ah, saci. Deve pra mim virar a turma, tá? Não, não. Mano. Nossa, JN. Eu não tô nem caber pra jogar mais, velho. Brian, eu te mato. Vai ter volta, tá ligado, né? Destruí tudo no meu quarto. Fiz aí tudo na cama. Cê tá ligado, vai ter volta, né? Tô me morrando no meu quarto. Ah, eu desisto até de jogar isso aqui. Meu Deus do céu. É um caralho. É um caralho. Nossa, vou terminar o vídeo depois dessa. Nossa, eu te odeio, velho. Na moral. Nossa, gente. Gente, muito obrigado a todos vocês acharem o vídeo aqui. Era pra ser um vídeo de Bad Watch normal. Marral. Zoando. Marral a desgraça do Brian. Desce e vim trolar no meio do vídeo. Mano, beleza, velho. Valeu. Beleza. De nada. De nada. De nada. Cê vai ter volta, cê tá ligado, né? Mas é isso, galera. Espero que cês tenham curtido o vídeo aí, mano. Não era pra ser nada que tá acontecendo aqui, mas... É isso, galera. Fiquem ligados aí no canal. Tem vídeo todos os dias. Valeu. Falou. E... Fui. Nossa, tô muito...